Fala aí galera, beleza? Gamer de PC Low, estou fazendo um teste hoje no Half-Life 2 no meu PC 775 o AfterBranding está aqui mostrando o quanto de cada recurso está sendo consumido eu estou rodando ele dessa forma aqui, deixa eu mostrar para vocês 720p, tela cheia, 16 por 9, um aqui em avançado, alto, 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 deixa aqui no médio aqui eu mudei para Fletch somente o mapa, diminui um pouquinho o campo de visão aqui e bora lá, vamos testar para ver o que vai dar novo jogo Beleza, está fazendo uma recapitulação do primeiro game e é interessante né, dar um zoom na cara do, na cara, olha aí, no rosto do personagem aí eu não joguei o primeiro, nem o segundo, não sou bem leigo nessa série mas eu achei bem interessante graficamente, considerando que é um jogo antiguinho o começo ali dos anos 2000, só não sei o ano exatamente eu acho que o antigo PC que conseguia rodar esse game aqui no máximo a qualidade máxima deve ficar impressionado estou considerando que eu estou vendo no monitor Full HD geralmente aqueles monitor de tubo eles davam uma camuflada aí nas imperfeições, né mas eu estou bem impressionado, a qualidade da modelagem dos personagens, bem realista eu imagino que na época deveria ter se cair queixo, né beleza, chegamos aqui na base, não sei exatamente o que é e aí meu chapa, quanto que foi o jogo do Corinthians? é, tá bem bonito visualmente assim, né, considerando que é um jogo antiguinho e o interessante dele é que a GT 610 está sofrendo, né, está noventa e cem por cento praticamente acordou o squad Q8300, está trabalhando com folga, né, mas a... a GT 610 está sofrendo um pouquinho aí nisso, viu se bem que, assim, ele lembra bastante um jogo de Xbox 360 ali do início não sei se chegou a sair para o Xbox 360 esse game, né, na época passando a roleta aqui, né esse começo aqui eu não sei exatamente o que acontece tem alguma coisa interessante para acontecer, mas é mais um teste de desempenho, olha que bonito olha que interessante os reflexos no chão, a textura, né não sei se a plaquinha vai conseguir capturar todos os detalhes, né, plaquinha de captura e ela limita um pouquinho, né e aí meu chapa, o que você está vendo aqui, vamos ver ah, para a menor ideia, beleza, vamos lá vamos continuar aqui seguindo o caminho mas está bem, bem agradável visualmente, peguei ele na Steam, acho que tinha apagado o... eu lembro que eu paguei minha charia nele que era um jogo que eu queria jogar, né que o pessoal falou super bem e essa semana, é engraçado que não sei se vai estar disponível até quando, acho que até o dia... vinte hoje é dezenove, né vai estar de graça o... opa ah, certo, o que eu faço aqui ah, está por aqui estava de graça o primeiro Half-Life eu peguei na Steam acho que é a versão de 25 anos de aniversário uma coisa assim e aí meu chariço, está por mesa? por que você está usando máscara aí? beleza opa, peraí, aqui dentista, o que que é? eu venho aqui? não, beleza o que que eu faço aqui? vou abrir a porta, o que que eu vou passar? ver o que vai ser câmera me seguindo aqui que existe é, tem esse táxi fica aqui hum, certo é, geralmente assiste isso aqui meio filmes cinematográficos e tal, né eu já preferia cair logo na ação, né mas infelizmente a gente tem que assistir e aí tiozão manda boa aí eu não sei se vai sair uns trovões aí, uns raios aí tá uma barulheira que tá lá fora tá um calor lascado e agora começou chover o negócio tá louco lá fora dos raios né os trovões, sei lá não, trovões né, que faz barulho raios não e aí tiozão, eu deixei passar mano não tô interessado na conversa de vocês né até aí, me tem pipocinhado hein velho opa olha o tiozão não aqui no momento eu acho que tipo assim visualmente pelo menos e para pegar o objeto ah beleza que objeto eu tenho que pegar pra uma coisa interessante você pega essa aqui, quer ver? essa aqui o que eu tenho que fazer é essa aqui eu não sei aparentemente aparentemente opa, sai daqui que eu tenho aqui ah eu vou sair aqui, entendeu tudo bem, aqui eu acho que é isso não sei, posso ter enganado aí vou continuar aqui mas é, bem bonito visualmente, viu oh não é um tijolo aqui na mão então opa, load né mas é bem, bem bonito visualmente, viu ele bem bem impressionante aqui ah, trancado aqui acho que dá pra quebrar esse esse item aqui não, beleza vamos seguir a missão geralmente esse começo aqui desses games eles já são mais mordinho né e aí e aí tiozão opa, olha o lag que deu aqui o que eu tenho que fazer aqui chegar perto de cima não quero que ele faz o que ah, desculpa, foi mal amanhã eu já volto ahn o objeto não tem nada opa, sai, sai e aí tiozão sai tiozão, sai tiozão, sai tiozão sai tiozão é eu acho que estou no caminho certo ahn, aqui será? vamos ver essa porta aqui provavelmente vai ser fechada e aquela direita eu entro acredito né, não sei se você está enganado aí sim hein é, agora nessas partes aqui de... que é mais aberto mais amplo o cenário está sofrendo bastante aqui a GT 610 mas realmente é um game bem bem bonito visualmente não dá para pedir para o Riva fixar nos C100 nos 30 mas tudo bem né, vamos só para testar aqui mesmo um teste rápido e aí tiozão eu queria até conseguir chegar no momento de ação mas não sei onde começa aqui ação eita lasqueira os GTzão lá não parece que aquele GT do Guerra do Mundo dos mundos se bem que ó está 30 fps mas está 55% e aí tiozão a GPU não está 100% ainda aqui ó o caminho deve ser aqui ó tem uma luz indicando o caminho beleza aqui é a plataforma e vamos ver o que tem aqui sobe de um lado não tem nada a ver não ah não é só para passar não é para cá provavelmente aí dá para a esquerda é tipo é ó o bicho está me perseguindo aí aquele robôzão será que é aqui a passagem? mas assim ele está com cara assim visualmente de jogos do início aí do Xbox 360 do Playstation 3 não está muito não está feio não está muito agradável visualmente acho que ele está sofrendo um pouquinho essa sustentidão assim de vez em quando é relacionado não sei se é relacionado a a eu acredito que seja GPU né a GT 610 só tem um pouquinho nesse caso aí o bicho o bicho o bicho né mas vamos procurar o caminho aqui será que é aqui? será que é aqui? será que é a televisinha aqui? tem Playstation 2 aí para não jogar? aqui eu não passo será que eu conseguir arrancar isso aqui? não é? eu acho aqui a portinha vamos ver o bicho opa tiozão olha eu sei que tipo no primeiro game tem uma coisa relacionada tipo um ah tá aquele maluco que está passando a passagem na hora que eu estava vindo e aí tiazona e aí meu bom mas olha que interessante você vê que para a época deve ser bem detalhado mesmo acho que deve ser um jogo mais bonito naquele período né quem eita mano o bicho o bicho zão tá com ela atrás de mim mano o bicho o bicho o bicho o bicho o bicho o fujitsu o fujitsu o fujitsu o fujitsu tem o que? aqui não tem nada né beleza olha que bonita essa parte e bem detalhado né eita pão eita tiozão corre tiozão corre tiozão corre tiozão o negócio aqui tá meio pouco corre metise não eita pão vasqueira corre 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 será que eu entre aqui? aqui mesmo acho eu não sei ah moleque uma conquista aqui eita vasqueira sai tiozão eu vou sair daqui não ah mas acho que vai spain e cena não ser capturado humm Ah, tá. Pode crer. É isso mesmo. E aí, Tioca? É, pelo menos depois de ser derrubado, um bom dia decente, né? Nós estamos presos. Ah, ela derrubou tudo. Eita porra, derrubou tudo. Dos malucão, filho. Vai. E aí, Tia Zona, bora? Meu pai trabalhou com você em Black Mesa. Eu tenho certeza que você não me lembra, mas... Nossa, essa Indra aqui tem bastante historinha, né? Onde é que vamos? Onde você, Tia Zona? Onde está o caminho? Ha, não vou ter que meu pai começar com o Dr. Breen. Ah, entendeu? Aí sim, você executa mesmo, hein? Ah, fechou. Beleza. Uma data memorável, aí sim. Ah, quer se mostrar? Ela está atirando? Ah, quer dizer, eu vou escapar da cidade no lado. Ah, não vou escapar da cidade. É uma rota perigosa pro meu pai, através dos canais velhos. Hoje, finalmente estamos no caminho de ter uma melhor forma. Aqui, deixa eu comprar-te uma bebida. Hum, certo. Demorou. Pega um... uma Coca Zero aí pra mim. Ah, é isso aí. Aí conquista o localizador de Lambda. É, galera. Acho que começar o vídeo por aqui vai ficar muito longo, porque esse começo aqui aparentemente só tem cutscene. Aí eu acredito que talvez o momento de ação bague um pouquinho, né, porque a RP não tá sofrendo um pouquinho, mas a GT 610 tá sofrendo um pouquinho nesse game. Mas aparentemente dá pra diminuir visualmente ele, mas ele é bem bonito mesmo assim, dividir um pouquinho os gráficos pra ganhar desempenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um like, se inscrever no canal se for inscrito, comenta aí se gosta desse game e bom divertimento. Eu espero que vocês tenham gostado.